Chegou o grande momento, sorteio da Alp Medusa, M4 Blue Fósforo e 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit, Talon, M9, Bayonetta e muito mais. Para as pessoas que depositaram usando o cupom SONHO no CSGO.net no mês de setembro. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. Estou em live, fazendo o sorteio em live, e vamos descobrir quem serão os pelizardos. Sonho no CSGO.net, você ganha 40% de bônus no seu depósito, você participa do sorteio mensal, e você ainda participa de sorteios relâmpagos. Como, por exemplo, hoje na live a gente está sorteando essa Flip Blue Jam. Sorteio relâmpago é do dia, depositou no dia tal, você participa do sorteio do dia tal. Então você participa de dois sorteios com um único depósito, no caso é o sorteio relâmpago e do sorteio mensal. E já está aberto o sorteio mensal do mês de outubro, conta com uma Alp Prince, com um adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Esta Alp The Prince com um adesivo do Simple dourado no Scope, linda, maravilhosa. Mais a AK47 Bloodsport Factory New StatTrek, lindíssima, perfeita, maravilhosa. E as facas Slaughter, Talon Slaughter, Baioneta Slaughter com o diamante no playside escolhida a dedo. A Nomad, também Minimal Air com metade do diamante no playside aqui, não, no backside, metade do diamante no backside. M9 Slaughter com a cara do palhaço, Float 013. Butterfly, também com a cara do palhacito. Karambit, StatTrek essa Karambit. Bowie, Huntsman, Survival, a Urso. Uh, vamos lá? Tô ansioso, bora. A ordem do sorteio, o que vamos sortear primeiro, depois e depois vai ser pela roleta, contando de cima pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer aqui. E eu vou sortear direto, depois da live eu passo pro bloco de notas, de boinha, tranquilidade, pra gente conseguir fazer mais dinâmico. Normalmente eu já pego e jogo bloco de notas, mas depois vamos diretão. E aí depois eu organizo no bloco de notas pra mandar pra conferência do gringo. Por quê? Porque não é preencheu a que ganhou. O gringo vai conferir, vai ver se tá tudo certinho. Se tiver errado, repique na próxima live na skin em questão. Primeira skin que será sorteada. A 12, a 12. Então já vamos tirar a 12 da roleta. E a 12, a última. Navaja Doppler. COWI? COWI diz ter depositado 616 dólares durante o mês todo de setembro, considerando o dia coringa também. Tá aqui, o depósito em questão que ele venceu foi esse daqui de 293. Ah, perfeito. Vou verificar com o gringo. Se o gringo falar que tá tudo certinho, a Navaja é dele. Lembrando que isso daqui é um presente extra pra vocês. O que você deposita no CS GONETE é pra ganhar a skinzinha lá no CS GONETE. E além disso, a cerejola do bolo é o sorteio tanto os diários quanto o mensal. Próxima. 9. Meu Deus do céu, será que a medusa vai ficar por último? Falcon Doppler. Boa sorte a todos. Essa é linda também. Foi. Karma. E diz ter depositado 88 dólares. Aparentemente ganhou. O Ponsonho, duas horas atrás. Vamos verificar com o gringola também. Foi. Um. Quatro. Quatro é das bolada. Quatro é das bolada. Segura o coração. Segura o coração que quatro, se eu não me engano, é carambite, viu? Um, dois, três, quatro. Quatro já dá entrada em um carro. Carambite Doppler. Foi. Felipe Oliveira. Diz ter... Fortíssimo. Diz ter depositado 3 mil dólares ao longo desses 30 dias no mês de setembro. Praticamente 100 dólares por dia, se a gente colocar na ponta do lápis. Tá aqui. A print dele não é das melhores, mas a print é só pra gente ter uma base. Porque o gringo vai verificar. Vem a um, a medusa logo, que eu não aguento mais. Medusa, vai. Um. Dois. É a M4 Blue Phosphor. M4 Blue Phosphor com quatro adesivo da Fúria Gold. Muito bom também esse prêmio. Muito bom. Boa sorte. Foi. Outra FPS. Diz ter depositado 2.302 dólares. Tá lá. Aparentemente, tudo certinho. Mas o gringo fará a verificação. Vem um logo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vem, medusa. Um. Sim. Baioneta M9. Boa sorte. Foi. S1057. Diz ter depositado 429 dólares durante esse mês inteiro. É o França Davi. Olha lá, 369. No caso, foi esse daqui. E ele fez algum outro preenchimento. O gringo vai verificar no total. Foi. Medusa. Chegou o momento de saber quem, pra quem vai. A digníssima Alpe Medusa. 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Luiz ou Davi? Davi ou Luiz? Luiz Moraes. Diz ter depositado 250 dólares nesse mês de setembro. O gringo fará a verificação. Se tudo der certinho, vai levar uma Alpe Medusa. Um Fallen dourado no Skull. 10. Vamos lá pra baixo um pouco. A Shadow. Boa sorte, guys. Shadowzinha. Shadowzinha. Shadow é good também. Shadow é good. Shadow é good. O Locão. O Locão tava fortíssimo. Locão, não bateu na Medusa que você tanto queria. Você falou pra mim que queria a Medusa. Não bateu na Medusa. Mas de mãos abanando, você não saiu desse sorteio. Locão fortíssimo. Fortaleceu demais. Lembrando que é graças a vocês que usam o cupom lá no CSGONET que a gente consegue fazer todos esses sorteios gratuitos pra galera que tá no chat. Locão depositou a bagatela de 19 mil dólares. Forrou bastante. Graças a Deus, né? E saiu aqui sem nada, não sairá. Saiu com a Shadow Doppler. Ai, vamos ver, né? O gringo ainda vai conferir. O gringo vai conferir. É óbvio. 11. Isso, 11. A roletinha que é suspense pra saber quem vai ganhar a Butterfly. 11. 11 aqui, ó. Gucci. Rafael Console. Diz ser depositado a bagatela de 3... 4 mil e 400. Mais um fortíssimo aí. Só gratidão, meu lindo. Parabéns. Sem nada, não sairás também. Obrigado pelo amor. A Usaça. Espero que você tenha forrado muito no CSGONET. O gringo vai verificar, como sempre. E é a Butterfly. É a Butterfly. Butterfly Doppler. Foi! Gustavo Humeda diz ter depositado 2.684 dólares durante este mês de setembro, considerando o dia coringa e tudo mais. Essa print aqui também serve. Mas o gringo vai verificar. Oito. Boa e Doppler. Ainda tem a Talon e a Baioneta. Vai ser bom esses últimos dois também. Eduardo Michel ganhou com um preenchimento de 150 dólares. Diz ter depositado 831 dólares durante este mês de setembro. Olha lá, aqui, ó. Depois o gringola com Periraz. A sete e depois a seis. Baioneta Doppler e depois Salon Doppler. Boa sorte, meus lindos. A esperança é a última que morre. Coitado do Brian. Foi beitado aqui, foi beitado aqui. Caiu Couto. Forte. Ganhou com um preenchimento de 140, mas no total diz ter depositado 1.390. Tá, aqui, ó. PIT! Bom sonho, gringo. Verificarás também. E por último, Salon Doppler. Boa sorte a todos, meus lindos. Sepo de caseiro. Diz ter depositado 1.460 dólares. Forte, forte também. Olha lá, mas sebo de caseiro? Que porra é essa sebo de caseiro? Então, guys, vou perguntar pro gringo se tá tudo perfeitinho, ok? Na verdade, amanhã a gente vai mandar as skins de todo mundo que tiver ok. Caso tenha algum probleminha e repica, na live de amanhã a gente faz o repica. Um beijão do Salon pra todos vocês. E fui!